Então, governo, senhor presidente, só para deixar destacado, entre os grandes avanços que esse texto traz, eu sei que, no nosso tempo, ele vai permitir, inclusive, simplificar que pequenas e médias empresas tenham fluidez em suas operações... Presidente, o PCdoB vota pela retirada de pauta. PCdoB, sim. Obrigado, deputado Perpeto. PCdoB, até na orientação do governo, eles já tratam. Vamos lá, vamos lá, deputado. Eu queria pedir novamente... Vamos poder dizer que esse projeto relatado aqui por nosso deputado Alonso Alencaro é tão importante, inclusive, vai permitir com que pequenas e médias empresas ampliem as operações comerciais e exteriores, que vai ser muito importante para a nossa economia. Portanto, o governo orienta não.